Skitty Cats Somos fofos! Eu sou o mais! Biu-au! Escritório de livros! Um dia, Candy, Cookie e Pudding pediram para o papai ler um livro pra eles. Eu quero um livro lindo de princesa. Mas quero cheio de piratas. E também cheio de cogumelos. Tá, então um livro de princesas, um sobre piratas e a enciclopédia de cogumelos. Olha, eu não quero ouvir mais um livrinho sobre princesas. Ah, por favor! E eu não quero ouvir mais um livro sobre piratas. Mas de cogumelos pode ser, né? Ah, não! Por favor! De novo não! Então vocês deveriam escrever um livro que tivessem princesas, piratas e cogumelos. Vamos ser escritores de livros! Que demais! Miu-au! 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 A gente vai criar a história. E aí o papai vai escrever pra gente. Ei! Só que escrever livros não é uma tarefa fácil. E o que nós vamos escrever? Ei! Ah! 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 Já sei! Ah! Ah! Não! A gente não consegue pensar em nada, papai. É preciso inspiração para escrever um bom livro. Expoiação? Inspiração é quando você está sem ideias e uma aparece assim do nada. Ah! Eu tive uma ideia. No meio da floresta... A gente começa na lua e tem uma data que a gente faz que tem uma batalha de comelos. Ah! E depois... Não funciona assim. Um de vocês começa e aí o outro continua. O papai tem razão. Eu começo então. No meio da floresta, tinha um lindo... Cogumelo! Né? É claro que não. Melhor um castelo. O lar de uma princesa inteligente. Ela ficava na torre olhando ao redor. Na torre olhando ao redor? É um bom início. É a minha vez! E do nada o castelo foi atacado por... Cogumelos! Ah, não. Cogumelos não, porém. Piratas. Ah! Então tá bom. Oh! Os piratas pegaram o castelo e levaram com eles o navio. E aí a princesa olhou para fora da janela e viu um enorme... Cogumelo! Oceano Melo! É! Qual é? Por que teria um... Oceano Melo? Vocês têm suas princesas e seus piratas, então por que eu não tenho meus cogumelos? Tá bom, o que eu coloco? O que a minha família está fazendo? Seus filhotes decidiram se tornar escritores. Estamos procurando uma coisa legal para atacar o nosso navio pirata. Precisamos de alguma coisa bem legal. Parece legal. Pode abrir isso para mim? Já sei, vocês podem usar um... Ah! Enorme cogumelo! Ah! É exatamente o que eu disse! O cogumelo gigante quer afundar o navio! Para a esquerda, Amarujo! Agora para a direita, Amarujo! Esquerda! Para a direita! Esquerda! Para a direita! Cuidado! O cogumelo está chegando! Piratas, prepare-se para atacar o cogumelo gigante! Mas o cogumelo tinha um capacete gigante de metal, não é? Ei! Eu tive uma ótima ideia! Vamos vencer o cogumelo enorme cozinhando como se fosse uma sopa. Um cogumelo cozido não afunda o navio. E os piratas derrotaram o terrível cogumelo. E fizeram amizade com a princesa inteligente. E tiveram muitas outras aventuras incríveis no oceano. Enfim! O conto da princesa dos piratas e cogumelos. Mas que história legal! Tô sentindo até um cheirinho de cogumelo cozido. É o cheiro da minha sopa de cogumelos. Meus escritores, venham almoçar! Legal! Miu-au, 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 miu-au! E depois do delicioso almoço, o papai imprimiu uma cópia de A Princesa, O Pirata e o Enorme Cogumelo do Mar. Escrito pelos Kitty Cats. Tietinho Muffin! Um dia, os Kitty Cats fizeram bagunça na casa o dia inteiro. E quando chegou a hora de dormir, eles não queriam se deitar. Eu desisto. Me desculpa, mas eu acho que chegou a hora. Quero que eu ligue pra ele, tem certeza? Uhum. Ei, gatinhos, escutem só quem vai vir ver vocês amanhã. É o Tietinho Muffin. Vai tomar conta de vocês enquanto nós cuidamos das tarefas. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Na manhã seguinte, o Tietinho Muffin fez uma grande entrada. E aí, irmãozinho? Que bom ver você. Oi, como vai, minha querida? Ah, meus sublinhos lindos, olha só. Faz tanto tempo que eu me lembro de vocês. Como vocês cresceram, acho que vocês nem lembram de mim, né? Mas tudo bem, depois de hoje vocês vão se lembrar, né? Podem ir, mamãe e papai. Tá tranquilo. O Tietinho Muffin era muito, muito divertido. Ele brincou com o Skitty Cats como se fosse um deles. Sem se preocupar nem um pouco em ser responsável. Espera aí, a gente precisa limpar essas penas. Limpar é muito chato. Em vez disso, vamos pular o sofá. Quebramos o sofá. A gente vai ter que consertar. É, só que não. Vamos lá jogar bola. É, vamos lá. Tietinho Muffin, a gente precisa colocar o relógio de volta. Nada disso, eu prefiro brincar na lama. Gente, o Tietinho Muffin tá se comportando mal demais, não acredito. Vamos trancar ele lá fora, pra ele não quebrar mais nada, gente. Tá bom, mas e se ele quebrar a porta? Bom, se a gente cantar pra ele, talvez o de Tio Durma, meninos. Tio Muffin, vamos lá. Mais bagunça que não há. Mas eu não tenho parada, sou a parada de sucessos. Gato mau, gato mau. É, essa canção de Ninar não vai funcionar. Vamos usar aquela balinha mágica de dormir. Eu sou um gato mau. Mas não existe balinha mágica de dormir. Ai, meu sobrinho. Venha cá, venha aqui me dar um abração, venha. É isso. Só o bracinho. Vem, 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 vem. Nos ajudem. O Tietinho Muffin está se comportando muito mal. Minha nossa, é sério? Assim como um grupo de gatinhos estava se comportando ontem? Quem? Ah, vocês estão falando de nós três, né? Quê? Não pode ser. Eu não quero ser como o Tietinho Muffin. Nem eu, nem um pouco. Gente, eu tive uma ótima ideia. Nós três temos que nos comportar. Assim a gente não vai parecer como o Tietinho Muffin, entenderam? Parece que vocês já aprenderam uma lição. É por isso que eu faço esse papel. O Tietinho Muffin é um ator talentoso. Eu e o seu pai convidamos ele para mostrar para vocês como é ter um mau comportamento. É claro que na vida real o Tietinho Muffin não é nada assim. Mas é claro que não. Eu sempre dou ouvidos aos outros e tenho invejáveis boas maneiras. Que demais! Miuau, 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 miuau! Todo mundo se juntou para limpar a grande bagunça que o Tietinho Muffin fez na casa. E os Kitty Cats se comportaram muito bem. Ajudando e se divertindo. Uma grande diversão! Um dia o papai queria tirar uma foto de uma enorme baleia para participar de um concurso de fotos na internet. Então toda a família foi navegar com o barco do vovô. Olha o sorriso! Estão prontos para uma aventura no mar? Aê! Miuau, 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 miuau! Baleias gigantes! Vamos! Está na hora da foto! Eu estou ouvindo coisas. Eu não estou me sentindo muito bem. Ah não, Pudding. Parece que você está mareado. O que isso significa? Mareado. O Pudding vai virar um peixe e viver no mar? Ou será que o Pudding vai virar um copo de água do mar? Eu não quero virar água do mar. Já estou até enjoado. Cookie, Candy, parem de ficar assustando o seu irmão. Ficar mareado significa que a pessoa está enjoada do balanço do mar. Ei, Pudding, você só precisa se distrair. Por que não tenta pescar alguma coisa gostosa para a gente comer? Mas se pescar uma baleia, não deixe de me avisar. Pescar fez o Pudding se sentir muito melhor. Baleia, baleia! Tarde demais. A Candy estava ajudando a mamãe a servir o almoço. Parece que a gente deveria alimentar essas gaivotas famintas. Ou não vai sobrar comida para nós. Oh, uau! Ei! Acho que eu dei mole de novo. O Cookie foi a ponte para ver o vovô conduzir o barco. Tem que lembrar de deixar o timão parado para não deixar o barco sair do curso. Cookie, aqui, experimente. Isso é demais. Eu estou conduzindo o barco, vovô. Tem que deixar o timão parado para não deixar o barco sair do curso. De repente, o tempo mudou. E o vento balançou o barco. Minha nossa! Eu perdi de novo! Cookie! Continue segurando o timão, tá bom? Eu não vou soltar! Opa! Logo, o vento parou e o barco parou de se mexer. Isso é o que eu chamo de cochilo. Pelo jeito, o mar ficou bem tranquilo. Muito bem, Capitão Cookie. Ótima condução. Tá legal, sorril. Oh! Eu acho que eu peguei um. Oh! 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 Um dia, os gatinhos estavam esperando ansiosos pela nova TV que o papai iria trazer, já que a antiga havia quebrado. Olá, gatinhos! Essa é a nossa nova televisão! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Pronto! Prontinha! Já pode ligar! Deixa eu ligar, deixa! Mas o que ele tá falando? Cookie, aumenta o volume! Calma, eu tô tentando! Simplesmente não tem som. Parece que nós vamos ter que devolver pra loja. É nova, podem trocar por outra. Não precisa levar de volta. Papai vai fazer funcionar. Só vou pegar minhas ferramentas, tá bom? Ei, olha pra mim! Eu tô na TV, gente! Mamãe, papai, olha! Pronto! Agora, ela deve funcionar perfeitamente. Uau, o papai deve ser muito inteligente pra conseguir consertar uma TV. Ah, tá pior, papai! Ué, que estranho. Papai vai levar na loja e deixar eles consertarem. O papai saiu faz bastante tempo. Vocês acham que o médico da TV vai conseguir consertar? Ah, eu sinto muito. A telinha não sobreviveu. E se a TV precisar usar curativos por um tempo? Será que ela já sarou? Eu não tô conseguindo enxergar nada. E se ela voltar da loja e ainda não estiver funcionando, pessoal? E se ela travar? Eu, o grande por Lock Holmes, descobri quem roubou o colar do lado. E essa pessoa é... Oh, não! Espera! Quem foi? Quem? E se ela desligar sozinha? Lacara empatado! Últimos segundos do jogo mais dramático da história do futebol. Aguenta, coração! É o último chute e... Hã? O quê? Não façam isso comigo! Papai! Mas, papai, cadê a TV? Não se preocupe, crianças. Foi só uma pecinha que estragou. Eles vão consertar e a gente pode buscar amanhã de manhã. O quê? Mas só amanhã? Mas isso é tempo demais. Vamos estar velhos e de cabelos brancos. Nossa, um dia inteiro sem TV. Ah, que saudade que eu tô da TV. Eu tive uma ótima ideia. Vamos pensar em todos os programas que a gente adora assistir na TV e vamos fazer nós mesmos. Desse jeito, a gente não vai mais ficar entediado. Legal! Miu-au, 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 miu-au! Atenção, por favor. O show vai começar. Blá, 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 blá. E também fizeram um lindo show. Fizeram até alguns filmes bem empolgantes. Os Kiri-Kats e seus pais distraíram uns aos outros com seus próprios programas a noite toda e se divertiram muito assistindo ao seu novo canal favorito, o Kiri-TV. A Aventura na Floresta Um dia, o vovô levou os Kiri-Kats para dar um passeio no parque. Bem, hoje, crianças, eu vou treinar vocês numa empolgante aventura na floresta. Aventura na floresta? Sério? Eu vou lhes ensinar a cuidar de si mesmos caso um dia fiquem perdidos na mata. Vamos ter uma aventura na floresta. Que demais! Imaginem que estamos numa floresta sombria cheia de... Aventura! Olhem, vocês estão cercados por um matagal bem espesso e não conseguem achar a trilha. Olhem onde cresce o musgo na árvore. Deste lado é sempre o norte. E o lado que não tem musgo sempre vai ser o sul. Lembrem-se sempre disso e vocês nunca vão se perder. Nós nunca vamos nos perder, vovô. Aquelas placas dizem onde nós estamos. Oh! Se pegarem uma folha, podem transformá-la em um copinho. E podem usar para juntar água ou também comida. Podemos comprar comida e suco na lanchonete também. Uau! A gente deveria comprar uns lanches. Não, não, crianças. Está na hora do treinamento. Venham, venham comigo. O vovô mostrou aos gatinhos onde achar frutinhas que se pode comer. E como se livrar de insetos. Sai! Como fazer um abrigo para se proteger da chuva. E este é o nosso nó mais útil. Ele nunca decepciona. Vem! Vovô, nós vamos continuar a nossa aventura na floresta logo? A gente já está pronto para a aventura. É! Acham mesmo que estão prontos? Então tá bom. Estão vendo? É para aquela ilha ali que nós vamos. Vejam! Legal! Os gatinhos levaram tudo do que precisavam para a aventura. Biscoitinhos e suco. Olhem, viram o musgo? Significa que o barco está atracado do lado norte da ilha. Nós vamos lá explorar o outro lado dessa ilha. Eu acho que está na hora de voltar para o barco para a gente comer alguma coisa. Parece que os gatinhos não amarraram o barco direito com o nó especial do vovô. Essa não. Nós vamos ficar presos na ilha por todas as nossas vidas. Não precisam ter medo. Seus pais vão resgatar a gente antes que fique escuro. Oh, parece que vai começar a chover. Precisamos fazer um abrigo. Eu estou com fome. E eu estou com muita sede. Tudo que a gente trouxe ficou no barco. Lembrem-se, podem beber água limpa da chuva. O quê? Ir lá fora e abrir a boca? A gente ficaria encharcado. Ei, eu já sei o que fazer. Os kitty cats se lembraram de tudo o que o vovô ensinou para eles. E quando chegaram à margem, uma bela surpresa esperava por eles. A mamãe e o papai! Como nos acharam? Bom, o seu vovô me mandou uma mensagem pedindo para buscar vocês na parte norte da ilha. Ai, estão com a boca azul. Estão com frio? Não, mãe. É que a gente está comendo frutinhas. Nós tivemos uma aventura na floresta bem legal. E o vovô nos ensinou tudo o que precisávamos. E nós nem precisamos de biscoitos e suco. Esse dia foi tão legal demais. Miu-au, 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 miu-au. Os kitty cats se divertiram muito treinando com o vovô. Aventuras na floresta são muito divertidas. Quando você sabe como se cuidar. O jogo do silêncio Um dia, a mamãe estava trabalhando em sua nova linha de roupas infantis. Mamãe! Nós queremos construir um barco pirata no quintal. Para a gente poder brincar de aventuras no mar. Essa é uma ótima ideia. Me chamem depois que vocês terminarem, tá? Precisamos de algumas coisas, como caixas, fitas, cordas e... Muitas coisas que não pensamos. A mamãe ajudou os kitty cats a encontrarem o que precisavam e levou eles até o quintal. Mas ela ainda conseguia ouvir as crianças lá fora. Ele vai ficar aqui! Não, vai ficar lá! E não conseguia se concentrar. O barco pirata foi minha ideia! Mas fui eu que fiz o desenho! E eu descobri como construir! Tá, e daí? Crianças, que tal vocês brincarem do... Jogo do silêncio? Jogo do silêncio? É, quem ficar em silêncio por mais tempo vence. E quem vencer ganha uma bandeira feita por mim. Nossa, que demais! Não esqueça de colocar uma estrela na minha depois que eu vencer. Eu quero uma flor na minha! E um cogumelo na minha! Tá bom. Shhh! O jogo do silêncio já começou. E depois disso, o primeiro gatinho que falasse alguma coisa perderia o jogo. Os Kirikats continuaram trabalhando na construção do barco. Mas ficou bem mais difícil sem poder falar. Pudding sugeriu ao Cookie que eles fizessem um mastro usando esquis velhos. Mas Cookie achou que o Pudding queria era esquiar. Só que era verão. O Cookie tentou mostrar ao Pudding que era verão e não dá pra esquiar na grama. Mas aí, o Pudding achou que o Cookie queria esquiar. O Cookie e o Pudding tentaram entender o que a Candy queria dizer. Ela queria dizer que dava pra esquiar no lençol em vez da neve? Ou será que ela queria brincar de fantasma? Ou talvez ela quisesse fazer uma pintura enorme? Finalmente ficou claro. A Candy queria dizer que o lençol faria uma ótima vela para o barco. Só que os gatinhos precisariam pedir permissão para a mamãe. Mas nenhum deles queria falar e perder o jogo do silêncio. O vento quase fez o lençol cair numa poça. Mas eles sabiam que precisavam chamar a mamãe. Quem seria o primeiro a falar e perder o jogo? Terminei o meu trabalho. Mamãe! Socorro! Vem, mamãe! A roupa foi salva. Mamãe! Mas todos os três gatinhos haviam perdido o jogo. Tudo bem. Agora nós temos que decidir o que colocar na bandeira. Uma flor, um cogumelo ou uma estrela? Mas nós não perdemos o jogo? Nós violamos as regras do jogo quando chamamos você. O que significa que nós perdemos o jogo? Mas vocês fizeram a coisa certa. Vocês construíram o seu barquinho em silêncio e só falaram para impedir um acidente de acontecer. Então eu considero vocês três vencedores. Legal! O jogo do silêncio acabou sendo muito divertido para os Kirikats. E não só a mamãe fez uma bandeira bem especial para eles, como permitiu que usassem um lençol como vela do navio. Uma noite, os Kirikats estavam na casa do Chase, o amigo deles. Toda noite eu olho para aquelas estrelas. Eu espero um dia ver um OVNI de verdade e conhecer os alienígenas. Mas ninguém nunca encontrou nenhuma alienígena. Pois é, eu sei. Gatinhos, está na hora de voltar para casa. Muito obrigada por receber a gente. Será que os alienígenas nunca vão visitar a Terra? Pelo menos, até agora não vieram. Eu me sinto mal porque ele quer muito conhecer alienígenas. E se ele esperar para sempre e não acontecer? Para sempre é um tempo muito grande. Eu também me sinto mal por ele. Por que a gente não finge ser alienígenas para o Chase e dizemos que a gente veio de um planeta bem distante? Ótima ideia, ele vai ficar muito empolgado. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Na manhã seguinte, os gatinhos se vestiram como se tivessem vindo de um planeta distante. Colocaram casacos de capuz, arcos com antenas e óculos de sol bem descolados. Espera aí. Obrigado pela ajuda. Aí, não deveríamos ter outras vozes? Senão o Chase vai saber quem a gente é. Saudações, espaciais, terráqueo. Somos alienígenas do planeta chamado Gatível. Nós viemos em paz. Que legal, alienígenas, gente, demais. Hã? Eu estava esperando por vocês. Vocês sabem a nossa língua? Eu quero saber que língua vocês falam lá em Gatível. É mais ou menos assim. Miau, 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 miau. Isso é engraçado. Me fale alguma coisa sobre o planeta de vocês. Hum, a gravidade do nosso planeta é tão forte que todo mundo lá tem que engatinhar e andar com as quatro patas. E também as usamos para subir nas árvores do espaço. E se nós cairmos no chão... Nós caímos em penas quatro patas toda vez. E às vezes aparecem alguns raios de luz e todo mundo tenta pegar. É nosso esporte favorito. Que lugar fascinante. Eu vou contar como a gente vive aqui. Isso é um foguete para voar para o espaço. E isso aqui é um balanço. Isso é uma bola. O Chase ensinou aos gatinhos muitas coisas que eles, é claro, já sabiam. É um travesseiro para a gente colocar a cabeça enquanto dorme. Isso é um relógio, ele serve para dizer que horas são. Isso é um telescópio, um presente que meu pai me deu hoje de manhã. E isso é um livro, tem muitos desenhos. Temos que voltar para casa para almoçar agora. É, como a gente vai embora? Eu tive uma ótima ideia. E é assim que se abre uma janela. E é assim que se fecha. Isso aqui é uma... Muito obrigada, criatura da Terra. Mas agora precisamos ir. Senão a nossa... Ah, espaçonave vai partir sem nós e vamos ficar pre... Vocês têm uma espaçonave de verdade? Por favor, me mostrem. Corram! Espera aí, eu estou indo. Cadê a espaçonave? Ele é legal mesmo? Ah, não. Agora o Chase vai saber que era a gente. Não queríamos que você esperasse para sempre para conhecer alienígenas. Por isso que nós fingimos ser alienígenas. Chase, desculpa. Eu sabia que eram vocês o tempo todo. Mas foi muito legal mesmo. Por que vocês não vão lá em casa hoje? Podemos olhar as estrelas com meu telescópio novo. Legal! Miu-au, 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 miu-au. Essa é a constelação de peixes. E essa é a constelação dos gatos. Aquelas estrelas são o rabo, estão vendo? Os gatinhos viram que o espaço é tão bonito que dá vontade de ficar olhando para sempre. Todos nós podemos olhar as estrelas e imaginar. O ladrãozinho. Um dia, os kirikets estavam brincando em seu quarto como sempre e começaram a notar uma coisa estranha. Pudding, você viu meu novo apito brilhante? Foi você que pegou? Não fui eu, não. Candy, meu apito novinho sumiu. Espera um pouquinho. Primeiro eu tenho que achar meu novo grampo de cabelo. Não, não foi você que pegou, né? A minha lupa também sumiu. Candy, foi você que pegou? Mas por que eu iria querer pegar sua lupa? Mas algum de vocês deve ter pego meu grampo de cabelo. Não fui eu, não. Bom, eu não vi o seu grampo de cabelo e também não vi a sua lupa. Mas eu quero meu apito. Mas quem pegou meu grampo de cabelo? Devolve aqui a minha lupa, por favor. Ora, ora, por que vocês estão brigando? Quem de vocês aqui pode me dizer onde foi parar o meu outro brinco? Não foi a gente. Então, tem um ladrão na nossa casa. Se tivesse mesmo um ladrão na nossa casa, eu já teria visto quem era. O que é isso? Minha colher de geléia estava bem aqui. Para onde foi? Já descobri. Tem um ladrão na nossa casa. Nós temos que descobrir exatamente o que o ladrão quer. Mas antes, precisamos descobrir por que ele pegou esses itens. Uma colher, um brinco, a minha lupa, um grampo de cabelo e um apito. Ele pegou uma colher de geléia, então deve gostar disso. Bom, mas é claro, todo mundo gosta de geléia. Isso não ajuda em nada. Ele levou um dos meus brincos. E meu outro grampo de cabelo. O que deve significar que é uma garota, não é? E talvez ela também tenha levado a minha lupa, porque não deve enxergar bem. E gosta de esportes, porque ela também levou meu apito de juiz, Pudding. Tá legal, então. É a vovó que é a nossa ladra? Mas é claro, bom, a vovó é uma mulher muito inteligente. Mas espera um pouco aí. Não podemos acusar alguém sem ter provas. O que a gente tem que fazer é deixar uma isca para o ladrão. O que os itens levados têm em comum? No mínimo, todos eles brilham. A chave do carro do papai também brilha, então usaram como isca. Todo mundo segurou a respiração e esperou para ver quem era mesmo o ladrão. Parece que o ladrãozinho é um pássaro, gente. Não! Não deixe o passarinho levar a chave que deu carro! Ótimo! Agora como eu vou conseguir ir para o trabalho? Espera aí, querido. Não se preocupa. Eu acho que sei onde estão as coisas que ele levou embora. Olha só! Parece um baú de tesouros ali dentro. Parece que não fomos as únicas vítimas desse ladrãozinho. Os kitty cats chamaram seus vizinhos, que vieram correndo quando souberam que o ladrãozinho do bairro havia sido pego. Todos eles haviam perdido coisas que brilhavam. Agora só faltam nossas coisas. Prontos? O seu brinco. Aqui está a sua lupa. Seu grampo de cabelo. O abito. E as minhas chaves e a colher. Então é isso aí. Vamos para casa. Eu fico com pena do passarinho. Ele adora coisas brilhantes e agora não ficou com mais nenhuma para ele. Aí, eu tive uma ideia. Que tal a gente achar outras coisas que também são brilhantes e dar ao passarinho, Cookie? Aí ele vai ter coisas brilhantes que vão ser dele. E ninguém nunca vai levar embora. Que demais! Mi-au, 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 mi-au! Então, os kitty cats deixaram uma tampa de garrafa bem brilhante para o passarinho. E graças ao ladrãozinho de penas, eles aprenderam que sempre se deve descobrir todos os fatos de um caso antes de acusar alguém. Principalmente a vovó. O cartão de aniversário. Era o aniversário do papai. E as crianças estavam decidindo que presente dar para ele. Já sei, mamãe. Que tal a gente dar uma bicicleta? Assim ele vai poder passar por cima do trânsito para ir ao trabalho. É uma ótima ideia. Mas você esqueceu que o pobre do seu papai é muito... desajeitado. É verdade. Que tal darmos um helicóptero para ele? É uma boa ideia, Budding. Mas o ar em cima de todo aquele trânsito é muito sujo. Já sei, já sei. Vamos dar um foguete. Aí ele pode voar mais alto e com o ar sujo. Mas conhecendo o seu pai, ele vai acabar se metendo num engarrafamento em Marte. Mas o que nós podemos comprar para ele? Bom, existe uma coisa que eu sei que o papai sempre quis ganhar. Hã? Então diga o que é? Um cartão musical daqueles que toda vez que você abre, tocam uma musiquinha linda. Isso é demais! Miu-au! 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 A loja tinha tantos cartões musicais para escolher. Qual eles dariam para o papai? Hum? Hein? Um cartão de aniversário que também toca música de aniversário é perfeito, crianças. Os kitty cats também acharam perfeito. Eu tenho que ouvir de novo. Agora é minha vez. Só mais uma vez. Então eles ouviram mais uma vez. E depois, mais uma vez. Depois disso, perderam a conta de quantas vezes. Mas eles ouviram, e ouviram, e ouviram, e ouviram. Espera aí, o que aconteceu? A bateria não pode ter acabado tão rápido. Acho que ele só está cansado. Vai ver, ele esqueceu como era a música. Eu vou tentar refrescar a memória dele. Ele só está com preguiça. Você quer estragar o aniversário do papai? Toca a música direito! Ah, que ótimo. O cartão ficou emburrado. Mãe! Mãe! O cartão do papai não quer mais tocar. Parece que a bateria está totalmente descarregada. Alguém ficou ouvindo a música um monte de vezes? Eu avisei que isso ia acontecer. Você também ouviu com a gente? Mas você ouviu muito mais. Não ouvi, não! Agora que presente vamos dar para o papai? Foi aí que o papai aniversariante chegou do trabalho. Com uma caixinha cheia de docinhos que ele fez lá na fábrica onde trabalha. Já sei o que vamos fazer. Venham! Os gatinhos tiveram uma ideia. Eles perceberam que às vezes o melhor presente é o que você mesmo faz. Oi, papai! Cookie, Candy, Padding, oi, pessoal! Nós fizemos isso para o seu aniversário. Que a gente te ama. Te ama mais do que qualquer coisa nesse mundo! Ah, muito obrigado. É muito bonito. Eu sempre quis ganhar um cartão musical. É o melhor cartão musical de todos. E é o melhor presente de aniversário que já ganhei. Ah, mas eu queria que o nosso cartão tocasse música sozinho. Me toca! A mamãe gravou a música de aniversário dos gatinhos no celular dela. E o papai teve o melhor aniversário de toda a sua vida. O que poderia ser melhor do que música, bolo e família? Oi, cineastas! Um dia, Cookie, Candy e Padding estavam empolgados com um novo projeto. Que barulho é esse? Parece uma baleia. É o papai! Olá, crianças! A gente quer fazer um filme, mas não sabe como. Bom, vocês vão precisar de um diretor, um roteirista e um cameraman. Mas o que são essas palavras? Bom, o roteirista é o que inventa a história. O diretor diz o que os atores têm que fazer. E o cameraman grava tudo com a sua câmera. Ei, eu gosto de criar histórias. E eu gosto de dizer o que as pessoas têm que fazer. Acho que ser o cameraman é o que sobrou pra mim. Ah, o problema é que eu não tenho nenhuma câmera. Não precisa. Hoje em dia dá pra fazer filmes com o celular. Mamãe! Nós vamos fazer um filme. Pode emprestar o celular pra gente poder usar como câmera? Mas é claro. Cuidado pra não perder. Legal! Mi-au, 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 mi-au! O elenco do filme chegou. O Boris, o Chase e a Cupcake. Miau! Por que essas roupas? É pro nosso filme ser sobre piratas. Mas eu sou a linda e maravilhosa princesa pirata. Eu sou um pirata alienígena do planeta Arr! Piu, piu, piu! Eu, é claro, sou um palhaço pirata tradicional. Me chamem no meu trailer. Dá pra fazer funcionar. Mas antes, precisamos de um navio. Uma vassoura e um lençol transformaram o sofá em uma grande embarcação. Ei, já ligou a câmera? Tá legal. Então, ação! Ação quer dizer faça alguma coisa ou o filme vai ficar chato. Ei, e se a gente balançasse o navio como se tivesse uma tempestade? E eu posso pular também, afinal eu sou um palhaço. E eu posso cair sem me machucar. Corta! O que foi isso? Opa, acho que o navio afundou. Meu, piu! Como é que eu vou trabalhar assim? Espera pra ouvir o que vem depois. Um ataque de baleia. Mas quem vai interpretar a baleia? E quem mais? Ele já passou o dia todo praticando sons de baleia. O papai era um talento nato. Uuuh, uuuh, uuuh! Eu sou uma baleia! Eu acho que tá na hora da minha canção agora. Ah! Ei, não era pra vovó estar no filme. Ah, entendi. É uma ligação. Oi, vovó. Não, não é a mamãe. Sou eu, o Puddin. Eu tô fazendo um filme. Puddin, querido, tudo... Ah! O bosque é onde eu vou. Lugar melhor não há. Muito feliz estou. Uuuh! Ei, Puddin, conseguiu gravar tudo? Eu não sei. Por que eu perdi o celular da mãe? Essa não. Mamãe vai ficar bem chateada. Nós temos que achar. O nosso filme tá nele. Ah, é aqui que ficou minha sapatilha. Achei o garfo de churrasco. Achei! Não, é uma minhoca. Não achamos. O que eu vou falar pra mamãe? Eu acho que eu tenho uma ideia pra essa cena. Mas vou precisar do celular da baleia. A ideia da Candy foi muito boa. E a câmera do filme foi achada. Aê! Naquela noite, eles fizeram a grande estreia do filme. O que faremos se não gostarem do filme? Oi, mãe. Com vocês, Travessuras Felinas. Ah! Muito feliz estou. Atenção, por favor, pessoal. Esse filme receberá o Envejado Prêmio de Melhor Filme do Ano. Que demais? Me wow, me wow, me wow, me wow. Por favor, cineastas, venham até o palco receber esse delicioso prêmio. E foi assim que Cookie Candy Pudding fizeram uma obra de arte do cinema. E ganharam um belo Miausca. O piquenique. Estava um dia lindo. Então a mamãe e o papai decidiram levar Cookie Candy Pudding para um piquenique. Os kitty cats pegaram todas as coisas importantes de que iriam precisar. Eu vou fazer tantos castelinhos de areia. E eu vou tentar ler muito ao ar livre. E eu vou correr muito. Olha só, quantas guloseimas para a gente comer. Um piquenique não é um piquenique sem uma cesta de guloseimas. Verifiquem se nós não esquecemos de nada. Cookie, você Candy e Pudding. Tá na hora do piquenique. Legal. Me wow, me wow, me wow, me wow, me wow. Piquenique é muito bom. É enorme diversão. Mal podemos esperar. Piqueniques são demais. Que lugar lindo. O que estamos esperando? É o piquenique. Ah, não. Onde foi parar a nossa cesta? Não sei. Pode ser que a gente tenha esquecido em casa. Ou talvez a gente tenha perdido. Ah, não. Nossa cesta de guloseimas. Ei, que tal a gente pegar um jato foguete direto para casa, pegar a nossa cestinha e voltar para cá de volta? Boa ideia, mas Cookie, foguetes não conseguem pousar com tanta árvore em volta. Então por que a gente não pede uma pizza, mamãe? Candy, o entregador não vai poder entregar a pizza no endereço a algum lugar da floresta perto daquele laguinho. Mas eu sei que o seu inteligentíssimo papai vai poder achar uma solução. Ei, uma vara de pescar. Eu posso pescar um delicioso peixinho. E a gente vai poder fazer o piquenique. Enquanto a mamãe e a Candy procuraram galhos e gravetos para fazer a fogueira, o papai, o Cookie e o Pudding começaram a pescar. Cadê os peixes, papai? Cadê? Cadê? Para pescar, você tem que ter paciência. Oh! Papai, Cookie e Pudding tiveram muita paciência, mas não encontraram nada lá. Nós temos bastante lenha para a fogueira. A gente só conseguiu pegar um sapinho. E até ele pulou de volta para o lago. E se a gente caçar alguma coisa na floresta para comer? A mamãe teve uma ótima ideia. Papai, faça uma fogueira enquanto a gente procura cogumelos. Legal! Venha comigo! Bom, a gente tem que comer alguma coisa. O Pudding usou seu guia de fungos para ver quais cogumelos eles poderiam comer. E quais deles eram venenosos. Olha só quantos cogumelos! Vamos começar o fogo logo, papai. Eu acho que os fósforos estavam na cesta com a comida. Mas nós não podemos comer cogumelos crus. A gente pode esfregar gravetos que nem faziam nos tempos antigos. É ciência! Muito bem pensado, Pudding. Vamos ajudar o papai. A gente também sabe assoprar. Fizemos fogo! O nosso piquirique está oficialmente de volta aos trilhos. Parece que os cogumelos já estão quase prontos. E para a sobremesa, mirtilo, cranberry e amora. Aconteceu que secretamente a mamãe havia colhido várias frutinhas na floresta. Que demais! Mewal! 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 Mesmo com todos os problemas, acabou sendo um ótimo piquenique. E toda a família ficou muito feliz. Gatilhos assustados! Era anual noite do terror dos kitty cats. E Cookie, Candy e Pudding estavam animados, colocando suas fantasias assustadoras para assustar uns aos outros. Eu vou me fantasiar de monstro! E eu vou me fantasiar de bruxinha! E eu vou me fantasiar de, ah, esqueleto! Que demais! Mewal! 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 Uh! Assustamos vocês? Minha nossa! Vocês me assustaram tanto que eu fiquei toda arrepiada. Sua mãe tem razão. Vocês estão muito assustadores. Uh! Acho que a gente assustou a mamãe e o papai. Mas quem vai assustar nós três? Ninguém assusta a gente. Somos corajosos demais pra isso. Por que a gente não chama algum dos nossos amigos? Pode ser que algum deles nos assuste. A primeira amiga assustadora foi a Cupcake. Tá legal, Cupcake! Nos assuste! Eu não sou a Cupcake. Eu sou a Princesa Aranha Cupcake, Boo! A Cupcake não é muito aterrorizante. Fazer o quê? Pelo menos eu sou linda. O próximo amigo do susto foi... Smudge, que adora assustar seus amigos. Uh! Eu sou uma criatura da noite! Testando. Eu sou um vampiro assustador! Desculpa, Smudge. Isso também não deu certo. Acho que é impossível assustar a gente. E aí? Estão morrendo de medo dessa noite do terror? Não! A gente não tá assustado. Hum! Nem um pouco assustados, né? Tudo bem. Então a gente vai cuidar do jardim. Enquanto a gente não volta, por que vocês não decoram a casa com coisas assustadoras? Uma decoração assustadora é o que precisamos. Empolgados, os gatinhos e seus amigos colocaram a mão na massa. O Cookie desenhou alguns monstros assustadores. A Cupcake recortou várias aranhas de papel. E todos os outros fizeram fantasmas e morcegos usando lenços de papel. No três olhamos pra trás e vemos se ficou assustador. Um, dois, três! Ah! Ah! Na verdade, ficou lindo. Pois é! E era pra dar medo! E se a gente contar histórias de terror? O vampiro Smudge conhecia várias histórias de terror. Era uma noite fria, escura e tempestuosa. Não, ainda não tô com medo. Já sei como deixar assustador. Nada mal! Legal! Era uma noite fria, escura e tempestuosa. Agora eu fiquei com medo. Não tô com medo. O Smudge ainda não fez nada assustador. Hã? Candy? Ah! Como você apagou a luz do corredor daqui? Não fui eu! Ah, não! Deve ter alguém lá fora! Vai ver, foi só o vento. Ou pode ter sido fantasma de verdade. Ou pode ter sido um morcego preto. Bom, seja lá o que aquilo for, sei exatamente o que fazer. Cookie teve uma brilhante ideia. Vai lá, Cookie. Você é tão corajoso. Gente, tem dois morcegos gigantes. Parecem gatos! Oi, gente. Oi, gente. Alguém disse morcegos gigantes? Boo! A gente assustou vocês! Você tinha razão, Cookie. Esses morcegos parecem mesmo gatos. As suas fantasias ficaram demais. Eu achei mesmo que fossem morcegos. Minha nossa, a decoração de vocês é tão criativa. Inclusive, ela ficou tão linda que é quase assustadora. Prontos para uma surpresinha. Candy, minha filha, apaga as luzes. O que poderia ser? Que demais! O bolo do papai para a noite do terror acabou sendo assombrosamente delicioso. Uma noite do terror divertida e gostosa que os gatinhos passaram com a família e os amigos. Os Detetives Um dia, Cookie, Candy e Pudding decidiram brincar com seus brinquedos preferidos. Glup, glup, scream! Glup, glup, vroom! O meu carro bestia demais! Mas a Candy não conseguia achar sua preciosa bonequinha. A senhorita Kirill sumiu! Pelo jeito, você perdeu. Eu sei como se sente, porque eu sempre perco as minhas coisas. Você deixa esses brinquedos por aí, mas eu cuido da minha boneca. Deve ter deixado ela em algum lugar. Talvez ela apareça. Sei lá, um dia. Talvez quando a gente tiver 100 anos. Mas eu quero a senhorita Kirill já, e não daqui a 100 anos. Se o Porlock Holmes, o grande detetive, estivesse aqui, ele nos ajudaria a encontrá-la. Eu tô lendo sobre o hiper-mega método de dedução dele. O que você falou? Dedo de quê? Método de dedução. Significa que você tem que pensar bastante em alguma coisa que você perdeu e ir procurar. É praticamente o jeito mais genial de se procurar pelas coisas. Elementar. Não funciona. O Porlock Holmes só existe em livros. Ele não pode me ajudar. Mas nós podemos nos tornar grandes detetives e achar a senhora Kirilloo. Que legal! Então, senhorita Candy Cat, qual era exatamente o tamanho da sua boneca perdida? Mais ou menos desse tamanho, senhor. Desse tamanho, é? Grande demais pra perder na grama. Ah, eu senti um lugar onde pode estar escondido. Oh! Eu tô bem! É bem escuro. Oi! Achei alguma coisa. A senhorita Kirilloo? Melhor ainda. O chapéu velho do papai. Tem um visitante morando nele. Como que o chapéu do papai virou apartamento de coruja? Ele deve ter deixado jogado por aí. Então, senhorita Candy Cat, diga qual foi o último lugar em que viu a senhorita Kirilloo. No tanque de areia, senhor. Estávamos fazendo castelos de areia e começou a chover. Então é isso. A sua boneca deve estar enterrada na areia. Achou alguma coisa? Acho que sim. É a minha bonequinha? Melhor ainda. Um dos meus carrinhos, uma meia fedorenda do Putin e uma tolpeira. Ha! Por que o meu carro está vindo errado na areia? Elementar, meu caro Cookie. Você não guardou onde deveria. E onde você colocou a senhorita Kirilloo? Eu não sei. Talvez não sejamos grandes detetives. É claro que somos. Você me fez pensar. Vamos achar o carrinho da minha boneca. Quando a chuva começou, eu coloquei a Kirilloo dentro do carrinho dela. Essa pode ser uma peça-chave do quebra-cabeça, senhorita Kindy Cat. Vai na frente. E assim, os três detetives saíram em busca do carrinho desaparecido da boneca desaparecida. Eles procuraram para cima e para baixo. Nem sempre foi fácil. Mas detetives de primeira nunca desistem. Achei um rastro! Rastro de carrinho de boneca? Possivelmente. Onde será que vai nos levar? Vamos seguir. O rastro misterioso levava até a própria casa dos gatinhos. Ah! Achei, pessoal! Mas o carrinho está vazio. Ei, o que esse fio está fazendo aqui? É o cabelo da senhorita Kirilloo. Olha só, tem mais um ali. Os gatinhos detetives seguiram os fios. Achamos! Parece que a mamãe é a culpada no mistério da boneca perdida. Sim, 100% culpada. Eu a achei no carrinho toda molhada. Então eu trouxe o carrinho para dentro de casa e coloquei para secar. Obrigada, mamãe. Acho que isso significa que o caso foi resolvido. Quando terminar de brincar, guarde sua boneca no lugar certo. Eu achei o meu carrinho perdido e amei a fedorenda do Pudim. Opa! Olhem só, meus pequenos detetives. Mas adivinha quem conseguiu uma cópia do jogo de tabuleiro do Purlock Holmes novinha? Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Ser detetive é muito divertido. Mas é bom guardar seus brinquedos no lugar certo para poder achá-los quando quiser se divertir de novo. Morros de Neve Snowboard. Em uma manhã nevada, os Kirikets mal podiam esperar para sair para andar de trenó e brincar no escorregador. Ah, bom dia, meus filhotes. Onde vão tão cedinho? Nós vamos brincar na neve. Mas havia nevado a noite toda e o escorregador estava coberto de neve. Hã? Cadê o escorregador? Bom, vamos descer de trenó no morro que o escorregador fez. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Legal! Vamos lá! Mas os trenóis afundaram na neve solta. É muito mais difícil do que escorregar no escorregador. Eu consigo ver ele desse jeito. Que tal a gente tirar da neve? Vai ser fácil! Vamos lá, pessoal! Só que tirar a neve foi mais difícil do que eles achavam. O verão vai chegar antes da gente terminar. Papai! Papai! Ajuda a gente a tirar a neve de cima do escorregador? Claro que eu ajudo, meu amor. Assim que eu acabar de assistir esse programa sobre snowboard. O número 3 está descendo com uma rapidez impressionante! Que descenda! Quero andar snowboard no escorregador! É, um snowboard precisa de um morro muito maior. O escorregador não é grande nem seguro o bastante. Nesse momento, a gente não tem nenhum escorregador. Mamãe! Mamãe! Pode nos ajudar a tirar a neve de cima do escorregador? Desculpem, meus amores. Estou indo à academia. Se a neve encobriu o escorregador, por que não brincam de outra coisa? Mas os kitty cats não queriam brincar de outra coisa. Eu ouvi falar que se colocar sal em cima da neve, a neve derrete! Mas e se o sol derreter o escorregador junto? E se a gente pegar... uma escavadora? Dá pra tirar o escorregador rapidinho! Eu acho que uma escavadora tiraria muito mais do que só a neve. Ei, escorregador! Então vamos fazer uma bola de neve que seja bem enorme. Aí a gente rola no escorregador pra levar a neve. Essa bola de neve ficou enorme. Agora só precisamos rolar. Empurra! 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 Quem é? Que estranho, não era ninguém. Agora o escorregador estava mais soterrado ainda. Nenhuma escavadora poderia tirar a neve do escorregador agora. Eu tive uma ótima ideia. Podem me dar uma ajudinha aqui? Ei, aquele é o snowboard do papai. Eles descobriram que o snowboard do papai era perfeito pra andar em cima de neve solta. Minha nossa! Minha nossa! A minha aula na academia foi cancelada, mas brincar com vocês parece mais divertido. Com licença. Legal! Miu-au, 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 miu-au! Esse morro enorme é perfeito para snowboard. Deixa o gatão do papai mostrar como é que se faz. Morros de neve podem ser montanhas de diversão, mas são ainda melhores quando a família toda brinca junto.